Direto da redação Vamos nos ater a um caso aqui que está chocando o Brasil, está chocando o Rio das Ostras. É o caso da médica que foi encontrada morta, enterrada no quintal de sua residência. E o nome da médica é a Glaubenia Serpa Costa. Ela tinha 53 anos e ela estava desaparecida desde julho do ano passado. E ela é uma médica conhecida, atendia em Rio das Ostras, não é originariamente em Rio das Ostras, veio de Goiás para Rio das Ostras. Uma maior parte hoje das pessoas que moram em Rio das Ostras vem de outras cidades, moram, se estabelecem em Rio das Ostras. Mas é uma pessoa que nas redes sociais a gente observa aqui, na página dela no Instagram, uma pessoa apaixonada por bikes, por pedalar, apaixonada pela vida, uma pessoa feliz aparentemente. E apaixonada por Rio das Ostras. Não tinha parentes na cidade de Rio das Ostras. E a polícia já prendeu o suspeito. O suspeito, ela morreu a facadas, tá? Arma branca. Então ela foi apunhalada, ela foi saqueada. Morta, depois de morta, ela foi sepultada no quintal da própria casa. Então nós estamos falando aqui de alguém que está desaparecida há quase, vamos ver aí, há mais de seis meses. Foi em julho do ano passado, não é isso? Em julho agora iria completar um ano desde que ela estava desaparecida. Mas a polícia investigou e descobriu, tá aí, você acompanha aí, tá no Portal Viu, a foto da matéria, a reportagem. Tá no Portal Viu, não está? Deixa eu ler aqui o que diz a reportagem que está aqui no Portal Viu. Médica encontrada morta e enterrada no quintal de casa em Rio das Ostras. Funcionário suspeito do crime foi detido. Glaubeia Serpa Costa, 53 anos, estava desaparecida desde julho de 2023. É o que diz a reportagem aqui do Portal Viu, você confere aí na tela. E o que a polícia apurou até aqui? Que as redes sociais, contas bancárias da Glaubeia, estavam sendo movimentadas e o carro dela estava em nome do suspeito. Isso quem fala é a polícia civil, tá? O corpo da médica, para você ter uma ideia da crueldade, estava enterrado no quintal da casa e foi encontrado na tarde da última segunda-feira. Ontem, enquanto estávamos no ar aqui, esse caso, ele estava em desdobramento. Então, era muito ainda cedo para as informações muito desencontradas, para você abordar, para você ter o desdobramento ou a conclusão. O fato está longe de ser concluído, tá? Ainda está sob investigação. Mas para ter informações mais consolidadas para trazer aqui, era preciso esperar um pouco mais. E a polícia também destaca o seguinte, que em depoimento, o funcionário da Glaubeia confessou o crime e apontou ele que levou a polícia onde o corpo estava enterrado. E também entregou à polícia a faca que foi utilizada no assassinato. E por que ele movimentava a conta bancária? Ele era de tanta confiança que ele tinha a senha da conta bancária, eu não sei se ele conseguiu, mas ele tinha a senha das contas bancárias dela, de cartão e tudo, ele estava movimentando. Ele tinha a senha das redes sociais da Glaubeia. E o carro da Glaubeia, da médica, já estava no nome dele. E o carro foi levado para a delegacia. E esse desaparecimento, ela não era, ela era natural do Ceará, não era de Goiás, não, tá? Só corrigindo aqui, a Glaubeia, ela veio do Ceará para o Rio das Ostras e aqui vivia. Então ela, esse caso estava sendo investigado pela polícia desde janeiro, porque a ausência da Glaubeia foi notada por amigos, e todo mundo achou muito estranho, desde o ano passado. Mas em janeiro deste ano, a polícia, porque tem um procedimento quando a pessoa desaparece. Porque tem todo um protocolo para a polícia entrar no caso, a pessoa ser dada como desaparecida. Então a polícia, ela seguiu esse protocolo. Mas efetivamente, o caso, ele ganhou, digamos, maior ímpeto nas investigações da polícia, a partir de janeiro deste ano. E o pedido para que o caso fosse apurado, se ficou mais afim, partiu até do Ministério Público. E esse inquérito, ele já está em andamento. E o suspeito, ele vai responder. Por ocultação de cadáver e feminicídio. E outras pessoas ainda, elas serão ouvidas. Porque o suspeito, ele era casado. O funcionário da Glaubeia, que é apontado como suspeito, ele tem uma esposa, ele é casado. Então ela também vai ser ouvida no âmbito desse inquérito. Então, assim, é tudo muito confuso nesse momento. Primeiro, o que levaria esse homem a matar a Glaubeia? Ele diz o seguinte, que houve um desentendimento, segundo ele teria dito à polícia. É um motivo muito fortuito, né? É um motivo, assim, muito... Muito banal para alguém matar alguém esfaqueado, né? Com arma branca, um crincoel. E sepultar o corpo no quintal da casa e... Assim, depois de meses, conviver com a situação dessa, o corpo enterrado no quintal da casa, usando cartão de crédito, conta bancária, carro da vítima. Então, assim, tem muitas questões aí que precisam se fechar. É um quebra-cabeça aí que ele precisa ser fechado, precisa ser montado. E tem imagens da Glaubeia aí numa rede social, não tem? Ela está numa rede social com alguém, numa página do Facebook dela, num vídeo em que ela aparece. Aí está aí a foto dela. Você tem tudo foto de rede social. Você acompanha na tela aí a foto da Glaubeia. Uma pessoa que gostava de pedalar, ela num ambiente de trabalho. Uma pessoa que estava sempre tirando fotos diante das belezas naturais de Rei das Ostras. Que comprova o seguinte, ela gostava da cidade em que ela estava morando. Ninguém sai de sua cidade de origem, fica por tanto tempo numa cidade como o Rei das Ostras. Trabalhando, atuando, leva, muda toda a rotina de vida. Porque escolheu Rei das Ostras para morar, para viver em Rei das Ostras. E deveria, como a maior parte das pessoas que moram aqui em Rei das Ostras, gostar de Rei das Ostras da forma que é. Ainda que enfrente aqui as agruras do dia a dia, os problemas que são inúmeros. Mas gostam de morar na cidade. E ainda sobre esse episódio aqui. Nós vamos mostrar, tem um vídeo aí da Glaubeia, que ela gravou, tem? Oi? Não quer abrir o vídeo, né? Porque está no Facebook o vídeo dela. E a gente enviou aqui, ela narrando, ela mostrando, ela está ao lado de alguém. Que eu não sei se é o funcionário que eu suspeito. Porque as pessoas comentam no Facebook dela o seguinte. Por que ele fez isso? E ela demonstrava gostar tanto dele. E nesse vídeo que ela grava ao lado de uma pessoa, ela fala que é bom marido. Bom amigo, bom irmão. Gravei muito isso no vídeo. Quando eu falo é bom irmão. Está nesse vídeo dela, na página dela no Facebook. Esse homem está preso, foi levado para a delegacia. E isso nos demonstra o seguinte. Que você, às vezes, pensa que conhece as pessoas. Você tem que tomar muito cuidado com o ser humano. A Brigitte Bardot, a atriz francesa que ajudou a desbravar búzios na região dos lagos para o turismo. Ela tem uma frase que é atribuída a ela, que traduz muito bem como você deve lidar com o ser humano. Quanto mais conheço os homens, mais amo os animais. Porque, às vezes, você pensa que conhece as pessoas. As pessoas convivem com você. As pessoas almoçam com você à mesa. Elas ceiam com você. Mas elas são capazes de lhe vender por qualquer preço. Você pode ser traído até por um beijo. Não está lá na passagem de Judas com Jesus Cristo? Vai lá e vai ser traído por um beijo. Um beijo, você pensa que é uma faca, que é um carinho. Não, aquele beijo pode estar simbolizando um sinal para que alguém depois lhe apunhale. Alguém lhe crucifique. Então, essa é a natureza sórdida do ser humano. Você conviver com alguém dentro de casa e você achar que conhece. Daqui a pouco, você se surpreender. Você vê que não conhece. E você só se decepciona com as pessoas que você gosta. As pessoas com as quais você não tem boa convivência e das quais você tem resistência ou você tem algumas reservas. Essas pessoas, elas não irão lhe decepcionar. Porque você já espera dessa pessoa qualquer tipo de comportamento. Qualquer tipo de comportamento hostil. Agora, muitas vezes, as pessoas que você convive, que você gosta, que você se dedica, que você dá tudo por ela, você se anula até em função dessas pessoas, de alguém às vezes. É daí que vem a grande decepção. E assim, é a pior decepção que existe, infelizmente, mas é a realidade. Você vai ser traído, você vai se decepcionar com a pessoa que você gosta. E a Galo Benia aqui, ela convivia com esse homem dentro de casa. Ele cuidava do cão dela, cuidava das coisas dela. Era o faz-tudo na casa dela. Confiava a ponto de chamar nas redes sociais de irmão. E foi justamente o homem que esfaqueou e o homem que ocultou o seu cadáver no quintal. E foi justamente o homem que ocultou o seu cadáver no quintal.